A Corporação Comédicos do Estado está participando do curso de capacitação para atendimento em desastres. O treinamento foi realizado na fábrica de cimento e artefatos do município e visa integrar os médicos do sistema SEAT e SAMU para a Copa do Mundo, assim como para outras ocorrências. Neste treinamento nós estamos com 28 médicos e enfermeiros da região metropolitana de Curitiba, da região litoral de Cascavel e de Foz do Iguaçu, que darão atendimento também à Copa do Mundo. Mas nesse treinamento o nosso objetivo, além da Copa do Mundo, é também estarmos preparados para outros desastres, inclusive aqui no litoral do Paraná. 28 médicos e enfermeiros estiveram participando da primeira etapa do treinamento. Aqui eles fazem a simulação da busca e resgate em estrutura capsuladas, ou seja, estão se preparando para socorrer as vítimas em caso de acidentes com escombros. Nós tivemos uma parte teórica dessas disciplinas, do sistema de comando de incidentes, emergência com produtos perigosos, busca e resgate em estrutura colapsadas, e agora na tarde de hoje estamos dando início então às operações práticas, fazendo agora inicialmente esse treinamento de trabalho em espaço confinado, que as senhoras estão observando conosco. Teremos um simulado hoje à noite também, em cenário de desastre, e amanhã faremos descontaminação, descontaminação de pessoas contaminadas individualmente e descontaminação em massa também. O curso de capacitação tem a duração de três dias e também vai preparar os médicos para incidentes com produtos químicos. Esse primeiro curso de capacitação para atendimento a desastre visa treinarmos médicos dos sistemas CIAT e SAMU para o atendimento a desastre, sobretudo naquilo que se refere ao sistema de comando de incidentes, ao atendimento a emergências envolvendo produtos químicos perigosos e a busca e resgate em estrutura colapsadas. O médico Moisés Carvalho, que atua em Foz do Iguaçu, comenta como está sendo participar deste treinamento. E é muito importante aí para, pelo menos o pessoal, ter uma noção de como é a realização de um resgate num ambiente de difícil acesso. Não só a nível de treinamento também, mas para conhecer como funciona e como as duas estruturas aí devem estar integradas no atendimento, priorizando o atendimento à vítima. Percorrer por um espaço estreito como o existente nas manilhas não é nada fácil. Mesmo assim, todos eles conseguiram realizar com segurança a travessia. A dificuldade existe e é intensa devido a... Hoje até nem é um dia muito quente, mas devido ao calor, devido ao próprio esforço físico que tem que ser feito durante a prática do exercício aí. E está sendo bem, digamos assim, complicado.